Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata, e hoje nós vamos falar sobre a glutationa, que é o maior antioxidante que você tem no seu corpo, tá? A glutationa, ela é uma molécula antioxidante formada a partir de três aminoácidos que nós temos, que é a glicina, a cisteína e também a glutamina. Com esses três aminoácidos se forma a glutationa. Acontece que a glutationa, ela é uma molécula que doa elétrons aos radicais livres. Ao receber o elétron doado pela glutationa, os radicais livres, eles se tornam moléculas estáveis. Ao receber o elétron doado pela glutationa, os radicais livres, eles se tornam estáveis e podem ser eliminados do corpo. Por isso, a glutationa, ela é um antioxidante que termina, que ajuda você eliminar, você detonar aí com os radicais livres, que causa, por exemplo, muitas doenças e também o envelhecimento precoce. A glutationa é uma molécula que o seu corpo fabrica desde que existe a humanidade e os seres sobre a Terra. Porque não só os humanos, mas também muitos outros animais, eles produzem a glutationa. Nós temos a glutationa praticamente em todas as células do nosso corpo. Sabe a peroxidação lipídica, que é a oxidação da membrana lipídica das células? Pois é, isso aí é um processo oxidativo. E a glutationa, ela funciona também nesse processo, tá? É claro, a gente tem algumas outras moléculas que são antioxidantes e que são enzimas. A glutationa, ela não é uma enzima, mas é o maior antioxidante que você tem no seu corpo. E existem alguns alimentos que você consegue os precursores da glutationa, que é a cisteína, a glutamina e também a glicina, tá? Uma das formas de você ingerir os aminoácidos que formam a glutationa é você comer o mais natural possível. Ou seja, você comer comida de verdade. É isso mesmo. Agora, você pode também suplementar glutationa. Você encontra glutationa pra você comprar como suplemento. E você pode também usar o aminoácido limitante na formação da glutationa, que é a cisteína. E você consegue isso comprando lá na farmácia mesmo um produto que se chama N-acetilcisteína. Inclusive, o N-acetilcisteína, ele é usado pela medicina alopática, quando a pessoa tem uma intoxicação muito severa. É aplicado doses cavalares de N-acetilcisteína intravenosa nos hospitais e nos prontos-socorros pra detonar com as intoxicações graves. Ou seja, a glutationa é que vai fazer o papel principal de desintoxicação dessa pessoa. Pois é, a glutationa é muito importante. E esse conhecimento também é muito importante pra você. Saiba você que se você pratica exercício físico de alta intensidade por longos períodos, você está produzindo processos oxidativos no seu corpo. Então é muito interessante você ficar atento a isso. É claro que a maioria dos praticantes de exercícios físicos, eles comem, eles usam bastante proteína que tem os aminoácidos da glutationa. Mas não é uma boa ideia a pessoa fazer exercícios muito longos e muito atenuantes e não usar esses procedimentos. O conhecimento que você está tendo aqui, ele pode ajudar você a melhorar as suas condições. E esse conhecimento também, ele pode fazer parte da sua vida. Você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançado, onde você vai aprender muitas coisas interessantíssimas a respeito de vitaminas, de minerais, de suplementação, do uso de plantas medicinais e muitas outras terapias pra que você conserve a sua saúde, pra que você tenha uma boa saúde e pra que você também resolva problemas de doenças que já estão instaladas. Quem sabe aí em você ou até mesmo nos seus parentes e naqueles que pertencem à sua família. E você pode fazer disso também uma profissão, tá? O curso de naturopatia clínica avançado, ele tem uma duração de dois anos. As aulas são ao vivo, direto aí do seu tablet, do seu smartphone, do seu computador. E com certeza, no final desse curso, você vai receber o seu certificado, podendo atuar na área das terapias naturais, como terapeuta naturopata. O certificado, ele é emitido por uma faculdade de nível superior e você pode aí, quem sabe, ter a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes, ensinando esse pessoal como não ficar doente, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. Mas se essas pessoas já estiverem com problemas de saúde, principalmente doenças crônicas instaladas, você pode também ajudar essas pessoas a reverterem os seus processos de doenças. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado. E com certeza, você vai estar agregando conhecimento ao seu currículo acadêmico, e mais uma profissão aí pra você trabalhar. Você que gosta da área das terapias naturais, essa é uma oportunidade de ouro pra você.